Senhoras, senhores, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, nossos votos de muita paz. Enquanto escutávamos os corações afetuosos dos que nos precederam pela tela da imaginação, podíamos vislumbrar em uma síntese a história da humanidade. Pelo meu pensamento, passava Ramsés II, edificando no Vale dos Reis a grandeza do Egito e procurando eternizar a sua memória nas areias escaldantes do imenso deserto. Tempo, este construtor de realidades, passa e deixa para nós, sob os lençóis de areia, a memória grandiosa desse povo místico que de outra dimensão veio à terra para criar a cultura, o mistério, a sabedoria. Saltando das areias quentes, mergulhou meu pensamento nas águas do rio Seque Anca, o rio Amarelo e pude ver a preocupação de Fo e de Confúcius, elaborando os analectos para construir uma sociedade que ultrapassasse os milênios, fincada nas tradições e na dignidade. mas o tempo, na voragem indescritível, fez que aquela memória do passado permanecesse hoje em páginas frias da história. E atrevi-me a saltar para a Mesopotâmia, entre os rios tigre e eufrates, e acompanhar a glória dos dois imensos impérios, nos quais, cambizes e Nabucodonosor deixaram as marcas do seu poder, da sua crueldade. Hoje, transformados em escombros, que o vento do levante acaricia com a sua volúpia ardente, fazendo que a memória do tempo seja o tempo da memória. e avancei pelas bordas do mar Egeu, saltando ao Mediterrâneo e acompanhando as figuras incomparáveis daqueles que deveriam transformar o mundo em um grande império. O sonho extraordinário, apresentado através das batalhas intérminas de Ciprião, o africano. Oh, daquele notável combatente, que desejou destruir o poder de Roma, e na condição de grande conquistador, Aníbalo, o cartaginês, procurou dar prosseguimento às grandes obras de destruição dos seus antepassados, e o tempo lentamente correu o orgulho, o poder, deixando as marcas inclementes da degradação, da pequenez e da miséria humanas. Estive mentalmente em Atenas, e deslumbrei-me com o pensamento pré-socrático, desde as concepções mais elevadas, e anaxímenes, e depratei um posteriormente, traduzindo seu mestre, para que pudéssemos compreender que a sabedoria é um parto, que produz dor, mas que também dá vida. E naquele noche teipsum, naquele autoconhecimento da glória, o Pai, da filosofia terrestre, que passou a ser considerada a parte dele, permanece até hoje, convidando-nos à fraternidade e à paz. Pela minha imaginação, passaram também os vândalos, aqueles que acompanharam no lássio entre as terras púlterdas, os que iriam rapitar mais tarde as mulheres vizinhas e construir o Império de Roma. E me parece escutar nos recolhos do coração, Caio Júlio César, atravessando o Rubicom, conquistando a África, e sendo assassinado nas escadarias do Senado, por Brutus, que era considerado seu filho. E o tempo, corroeu a grandeza de Roma, para ser levantada por Caio Júlio César Otávio, que cantava daquele maravilhoso sólio, dizendo ao astro-rei, que no teu esvoaçar pelos espaços, nada vejas tão grandioso como Roma. E foi nesse período em que decretada a Pax Romana, nasceu Jesus. perdido em uma nesga de terra, no Oriente, uma estranha e peregrina luz, irá acalmar a humanidade e ensinar através da dulce da mensagem do amor, que a verdadeira plenitude não está no poder, no poder da força, mas na força do ser. mas eram aqueles os dias de formação de uma sociedade ainda marcada pelas heranças dos instintos básicos. comer, dormir, que não havia lugar nos corações para a mansuetude, nem para a ternura, e a fim de que pudesse tocar os corações amigos, ele deu-se. Ofereceu-se o holocausto através de um dos suplícios mais terríveis que os fenícios que os fenícios haviam instalados e os romanos transformaram em realidade política a cruz de vergonha. E aquele homem frágil que sabia cantar no silêncio das almas a mensagem da alegria, aquele homem forte e virilo que sabia dizer palavras dúlcidas aos corações amargorados, abraçou as traves de vergonha e as transformou em asas para poder alar-se na direção do infinito porvindouro e cantar dois mil anos depois a sublime melodia da noite mágica em que as vozes angélicas do silêncio da noite balbuciaram no vento frio que soprava Glória a Deus nas alturas Paz na terra Boa vontade para com os homens Mas ainda era um período de desenvolvimento ético-moral As leis não abandonaram ainda totalmente a velha tradição Era pagar-se através da moeda ingrata do ato Infeliz de que se havia praticado Os corações eram duros Não se dobravam Porque a similaridade dos metais preciosos e rígidos desejavam brilhar E nós vimos passar as hordas bárbaras Os hunos A figura inesquecível de Átila O guerreiro inimigo de Deus De Alarico Visigoto Destruindo Roma em 410 Dos normandos E a noite terrível medieval Obscurece as inteligências Por mil anos Enquanto A paz Parece envergonhada Envolta nos véus Do obscurantismo E da ignorância Quando de alguma forma Os céus Permitem que estrelas Desçam à terra Na magnificência De homens E de mulheres Estoicos Que preferem Dar a sua Para que outros Vivam a vida Vamos encontrar Entre os navegadores Aqueles que diminuem As distâncias Para que os corações Se aqueçam A escola de Sagres Abandona A penadinha Em que foi criada Para atravessar O cabo das tormentas Encontrar a velha índia Do Mahabharata Trazer para a civilização Europeia decadente A doce mensagem Do Bhagavad Gita Dos Upanishadas Ao lado das essências Do poder Das joias Das cedas E das púrpuras Indianas Daqueles que eram Os eleitos de Deus E dos párias Miseráveis da vida E a renascença Apresenta-se Desde que Fora desenhada Pela doce voz Do fraco Forte Francesco Bernardone Do suave Irmã Sol Que aquecera O século XII Com a sua Ternura Inefável E deixara Marcas Profundas Da história Para que Dante Alighieri Pudesse cantar Da divina Comédia A tragédia Do cotidiano No inferno Da consciência A bênção De Deus No pensamento Do amor De Beatriz A adorada Noiva Platônica Ou aquela Afliceu Monótona Do purgatório Decantado Por Virgínio Século XVII E rompe E os céus Alargam Seus horizontes Bacon Galileu E toda Uma elite Sonha Com as alturas E descobre Que o homem Na terra É a mais Bela Construção Da natureza É a perfeição Da divindade E então Exultam Abandonam A violência E decantam A liberdade Do pensamento Surge O empirismo Científico A filosofia A negação Para poder Afirmar a verdade E quando O século XVIII Coloca Nas bocas Sonhadoras Dos filósofos Franceses A tumba Da revolução E um jovem Do interior Vem cantando A marcelheza O sangue De jorra Da máquina É de onda De Jean De Jotan É o sinal De que irão Medrar As flores Da esperança Naquele humbo Sanguinolento Dos que deram A sua vida Pela liberdade Pela igualdade Pela fraternidade Pelos direitos Do homem E da mulher Diante da vida E a partir Daquele Inovidável 1792 Quando são Estabelecidos Primeiros direitos Humanos No século XIX E rompe Com o curso Levando a guerra Para estabelecer A paz Levando poder Para propiciar A fortuna Até os dias Solitários De Santa Helena O trágico 5 de maio De 1821 Quando uma cirrose Hepática Seiva a vida Do homem Que construiu Império Napoleão Bonaparte A figura De Jesus Que estava No estandarte Das batalhas Que a revolução Expulsada Da França E a segunda Concordada Com o Vaticano Trouxera de volta Em 1802 Deveria propagar-se A partir De 1857 Quando Hipólita E Leão Denizar Rivaio Proclamaria A imortalidade Da alma O ser humano Não é Um conglomerado De células Que se candidata A transformação Molecular Na decomposição Do túmulo O ser humano É vida É o Hálito De Deus Que perpassa Em a natureza Se congela No corpo E se dilui Na direção Do infinito Para desfrutar Da plenitude E nasce Com a revolução Da imortalidade Da alma A grandeza Da sobrevivência O ideal De servir Sem servir-se De amar Sem desfrutar Do imediato resultado E os ideais De liberdade Tomam conta Do mundo Proclamando A necessidade Dos direitos Humanos A imensa necessidade Da liberdade De pensamento De palavra De palavra De ação A ciência Alcandora-se O século XVIII Descobre a microbiologia Descobre a astrofísica Os mistérios Que faziam parte Da ignorância Tradicional São decodificados Encontram-se Nos indivíduos Como arquétipos E em breve A psicologia Desata Os nós Da ignorância Mental E alarga Os horizontes Do pensamento E da consciência Nessa consciência Profunda Algo diz Deus Vive em nós Ele não está fora Ele é A essência Transcendente Da realidade Que sente Que ama Que vija E que cresce Dentro de cada um De nós Para poder Integrar-se Em harmonia Nesse sublime Holograma Do todo Em tudo Do tudo Do todo E os ideais De liberdade Mas o tempo Foraz A semelhança Da esfinge Na estrada De Tebas Continua Devorador E a humanidade Supõe que o poder É a maior glória Da inteligência Fomenta Fomenta guerras As guerras Sucedem-se E no mês De agosto De 1942 Em Auschwitz Um espetáculo Deverá mostrar A hediondez Humana E a humana Grandeza Do ser humano Era manhã Ali estavam Seiscentos homens De um pavilhão O comandante Do campo Diz Utilizando-se De um projetor De sol Um de vocês Fugiu E dez vidas Serão cobradas Esse outro Fugir Na próxima vez Serão vinte vidas E assim Sucessivamente Começou agora A examinar Aqueles que Deveriam morrer Porque um fraco Os abandonou E selou Com a sua covardia A destruição Da vida Dos seus amigos Fieis E foi Eregendo Ouvia-se Entre aqueles Que foram Destacados A dor Ululante Da saudade Do desespero Da paixão Eu não posso morrer Eu tenho mulher Eu tenho filhos Eu não quero morrer Não posso morrer Mas ele já havia Sido selecionado Silêncio Supurcal O sol Lardente Abrasador De agosto Na Europa E então Uma voz Débil Ergue-se E fala Reer Chefe E o cruel Verdugo Se volta Que deseja Desejo Dar a minha vida Pela vida dele Ele tem mulher Ele tem filhos Eu não tenho ninguém Sou apenas Um sacerdote Católico Eu não tenho ninguém E a voz Fria Como a navalha Benda Que ele tome O lugar Todos Contemplam Porque o dom Da vida É o mais Precioso Que existe De Maximilian Korb O sacerdote Polonês Repete Jesus Ali no campo Selvagem E vai jogado Numa caça-mata Para morrer A fome E asfixiado Com os outros Nove Ante o abrazar Do calor Daquele Fosso Terrível Cantando O seu Inário De amor A Deus E a sua Esperança De uma humanidade Mais compassiva Uma semana Todos morreram Mas ainda Se escutava Uma débil Voz Que saia Daquela construção De cimento Armado Quando então Se abre O tampo Desce O médico Com a ampola Na qual Estava Um difícil Veneno Encontra Maximilian Korb Encostado Com o olhar Brilhante Contemplando O infinito E diz Intimidamente Seu braço Para eu Ajudar A morrer E na artéria Aplica A substância Tóxica E no semblante Do moribundo O sinal É de vida Não é de morte Maximilian Kolba Tomba O corpo Putressível Enquanto A sua memória Se levanta Da terra E vai Conduzir Os passos Da humanidade No sacrifício A paz É mais Fundamental Ao ser humano Do que O pão Maximilian Kolb Não tinha Nada Mas tinha A vida Que era O seu tesouro E pela Paz De outra Vida Deu-a Em um Holocausto De silêncio Em um Campo De desolados Onde não havia Lugar Para esperança Acredito Que foi ele Que estimulou Ao outro Que se tornaria Um dos mais Notáveis Psiquiatras Do século XX Chegou a notícia No campo Que estava Selecionando Homens Para Um lugar Mais gentil Menos áspero Do que Auschwitz E foram Selecionados Aqueles Que deveriam Partir Entre esses Um notável Psiquiatra Judeu E foram Atirados Ali do campo E experimentaram Todas as Vicissitudes Chamava-se Victor Frankl E no momento Em que ele Vai entrando No trem Um polonês Desesperado Segura-o Ele Que era Austríaco E diz assim Dê-me Seu lugar Eu espero Voltar A Varsóvia Eu espero Beijar Meus filhos Eu espero Abraçar Minha mulher E então Victor Frankl Sabia Que todos Os seus Familiares Haviam morrido Nada Eu esperava Do lado De cá Daquela Porteira Maldita E então Ele pensou Mas é minha Vida Eu sou Judeu E lembrou-se Da grande Travessia Do deserto Mar vermelho Lembrou-se Do êxodo A partir De 1949 Quando Israel Se ergueu Aquele homem Chorava E ele Então Deu Seu lugar No trem Cedeu-lhe O lugar E o homem Lhe deu Adeus Pela janela De vidro Muito suja E o trem Partiu Ao cair Da tarde Soube-se Que aquele trem Foi diretamente Para a câmara De gás Todos morreram E o que deu A sua vida Para outra vida Sobreviveu E veio Perguntar Por que No tempo De concentração Onde tudo É diverso Todos Querem viver O número De suicídio É mínimo Em relação Às dores E por que Aqui fora Na liberdade Na vida Muitos de nós Queremos morrer Por que Tão alto Índice De suicídio Por que Tão alto Índice De vidas Vazias Por que Tão Desesperador Incidente De depressão Por que Esquecemos A coisa Mais Basilar A ciência E a arte De amar Ela Não tem Nenhuma Técnica Não exige Nenhuma Sofisticação Basta Abrir a alma E amar E por muito Amardes Todos Saberão Que sois Os meus Discípulos Este é o único Momento Que temos Para amar Não Não posterguimos Acreditando Nas sereias Da grande Obra Sedutora Que através Do seu Canto De ilusão De fascínio E de tempo Devora As nossas Alegrias E nos Leva Ao forço Da amargura A sua vida É muito Preciosa Não se deixe Do dir Por aqueles Que estão No top Eles Também Tomarão Saladino Que governou O oriente E teve A maior Fortuna Da época Sabia disso E no seu Testamento Pediu Que a sua Roupa Fosse colocada Na ponta De uma lança O seu braço Caído Fora do esquife Para que todos Vissem Que a ciência Da vida Desaparecia Com a morte E que alguém Fosse cantando A frente Ele Foi 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 o homem Mais poderoso Da terra E os seus Bens Atirados Aos miseráveis Aquiles Aquiles Magu E deixou A lição Profunda De que nós Somos Aquilo Que fazemos E estamos No lugar Que devemos E o nosso Dever É construir O mundo Para os Invisíveis Desta noite Férica Para os Toxicômanos Que estão Tombados Aqui Nos lugares De prazer De prostituição De engano E de noções Então eu Venho Em nome Daqueles Que não Tem voz Tenho Audácia De falar Por aqueles Que tem a Voz silenciada Pela dor Pelo sofrimento Pelo abandono Social Aqueles Que tem medo Dos legisladores Inescrupulosos Dos poderosos Sem dignidade Dos que os Humilham Porque são Humilhados Dentro Deles Mesmos Não Venho Falar Em meu Nome Que Se Dom Élder Tâmara Na Rive Gauche Em Paris Em Saint Germain de Pré Eu Venho Falar Em nome Dos que Não Tem voz E Suplicar Um olhar De compaixão Para Aqueles Que Foram Atirados Nos Resvaladores Imensos Da Degradação E no entanto São Apesar De Tudo Nossos Irmãos Estender Lhes As Mãos Um Sorriso Gentil Uma Palavra De Amizade Que Seja Uma Flor De Lótus Que Venha Do Pântano Imenso Da Nossa Degradação E Que Se Chame Compaixão Misericórdia Amor Eu Vos Venho Convidar Para O Banquete Da Paz Para Que A Vossa Paz Seja O Pábulo Divino No Vosso Lar O Suave De Cor De Páscoa Em Vossos Corações Para Que A Misericórdia Seja O Fogo Sagrado Da Kundalini Que Arde E Move Os Chakras Dando Vida E Dando Vida Exuberante E Abundância Não Se Pode Cruzar Os Braços Ante A Violência Não Basta Não Ser Violento É Necessário Ser Pacífico E Ter A Coragem De Ser Pacificador Quem Porta O Bullying Tem Porta A Mentirosa Postura Dos Esnobes Eles Também Têm Problemas Eles Também Usam Drogas De Alto Preço Dos Escritórios De Luxo E Dos Automóveis Elegantes Forrados De Madeira Preciosa E De Gemas De Alto Preço Eu Já Os Conheço Já Falei Com Alguns Deles Já Estive Nos Seus Banquetes Palacianos Como Estive Nas Choças Miseráveis Do Bairro Do Uruguai Ou Nas Ruas Escuras Sem Qualquer Esperança Por Onde Deambulam Aqueles Vultos Singulares Fantasmagóricos Que São Jesus Pedindo Amparo Em Nosso Coração Por Isso Aos 70 Anos De Idade Eu Me Perguntei Qual É O Sentido Da Minha Vida Me Havia Dedicado A Educar As Gerações Novas Mas Será Que Bastava Se Eu Acreditava Na Paz De Cristo E Se Repudiava A Violência Era Necessário Que Eu Tivesse A Coragem De Não Ser Violento E A Partir De Há Vinte Anos Eu Abracei A Não Violência Abracei A Canteia No Coração E Sair Qual Mendigo Procurando O Raio De Sol E De Alegria Com A Alma Na Grande Noite Do Abandono Para Falar Que Nós Podemos Mudar O Mundo No Momento Em Que Mudamos De Comportamento E A Melhor Maneira Ao Invés De Proclamar Aos Governantes Que Corrompem Com Exceções A Sociedade Pensei Em Cada Um De Vós Porque A Paz Começa Em Em Ti E Vós Todos Porque A Paz É Deus Em Nossos Corações Então Uma Voz Muito Dúcida Daquela Que Escutaram A Nossa Monja Pacífica E Pacificadora Que Estabeleceram O Caminho Do Meio Na Palavra Duzda Só Há Sofrimento Porque Há Apego Foi O que Disse O Príncipe Na Hora Que Nós Nos Desapegamos Não Há Sofrimento Mas Também Me Lembrei Na Palavra Canora Do Filósofo Do Antopólogo Cujo Mestre Eu Conheci Quando Era Muito Jovem Em Belo Horizonte Aquele Que Viria Mais Tarde Criar A Unipaz Entrevistou Me Na Televisão Em Belo Horizonte Em 1956 Estava Ele Recém Saído De Um Monastério Em Paris E Então Com A Alma Cândida E Doce E Com A Minha Juventude De Vinte Nove Anos Ele Perguntou Sorrindo Menino Você Crei Que A Vida Não Se Extingue E Eu Disse Ao Grande Mestre Creio Mais Do Que Creio Eu Sei Porque Os Imortais Me Têm Apresentado E A Respeito Da Vida Que Sucede Em Muitos Corpos Também Sei Senhor E Percianou Por Toda A Vida Que Estava Libertando Se De Um Câncer Através Da Meditação Então Eu Pude Ver A Grandeza Da Paz E Pela Primeira Vez Na Minha Vida Eu Tive Inveja De Alguém Guardei Na Minha Memória Reencontrei Em Brasília Várias Vezes E Agora O Seu Discípulo E Amigo Continuando O Trabalho Da Paz Vem Nos Dizer Dulcidamente Que Uma Avesita Colocava Uma Gota D' Água Na Voragem Do Incêndio Não Era Importante Para Ele Apagar O Incêndio Mas Era Importante Cumprir Com Seu Dever Venho Pedir Vos A Gota D' Água Da Paz No Incêndio Voraz Da Violência Humana